Formado! Começamos a semana e o Portal T5 tá cheio de oportunidades. Boa tarde, Delia de Borde. Gente, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo de casa. Hoje é feriado, dia do comerciário, mas aí infelizmente tem gente que não trabalha. É verdade, né? Então por isso que eu trouxe aí a oportunidade. Então, antes, um abraço pra todos os comerciários hoje. Aproveitem bastante. O dia tá lindo. Porque, olha, eles têm direito a um feriado em plena segunda-feira só pra eles. E o dia tá incrível, né? O sol maravilhoso, tá todo mundo curtindo na praia. Mas aí, quem não tem, não tem emprego, eu trouxe aqui a oportunidade do Cine, que a partir de hoje, o Cine João Pessoa está disponibilizando 94 vagas de emprego. Os destaques nas oportunidades são para o cargo de técnico em fibra ótica, vendedor de consórcio, auxiliar de linha de produção. E claro que a lista completa com todas as vagas, você confere lá no Portal T5, porque aí eu não tenho como trazer tudo pra você ir lá no Portal e acessar, tá certo? E também lá tem os pré-requisitos pra você chegar e fazer o cadastro, onde fica. Então acessa lá o Portal, que tem a aba de concursos e empregos, que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. Bacana. E vamos continuar aí nessa vibe aí de oportunidade, porque a Prefeitura do Conde divulgou o resultado final do concurso que ofereceu 71 vagas para a Guarda Municipal e professores para a segunda fase do ensino fundamental. As provas foram aplicadas em maio. Tiveram algumas fases aí, mas aí saiu já o resultado final. Então é bom dar uma conferida pra ver se você passou ou não. Espero que tenha passado, porque aí a oportunidade de salário também é muito boa. Tá? Acessa lá o Portal T5, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. E não só de emprego, tá acontecendo muita coisa aqui. Hoje o dia foi bem agitado. Teve até um caso de um ataque de abelhas. E a gente, o Portal T5, teve aí todo, acompanhou, apurou tudo. Então acessa lá. Ah, eu queria saber dessa história. Pronto, acessa lá, tá certo? Portal, portal t5.com.br, porque a gente já sabe que é tempo de não perder tempo. Sama, você tá tão bonita hoje. Tô, né? Você gostou?